Enquanto você falava, a gente teve um susto, porque acredite, João, a gente passou por cima de um carro e a gente percebeu que o barco bateu em cima de um carro que estava completamente tomado pela água. A gente está agora remando aqui. Os hélices são danificados. Os hélices acabaram. Você vai quebrando os hélices e chega um momento que você não tem mais peça de reposição. Quero até pedir nesse momento aqui, enquanto você vai se aproximando aí, volta aqui, Claudinho, junto com o Mark ao nosso lado, pedir para as empresas que são fabricantes de hélices, peças de motores, não só a do Sul, para enviarem essas peças de reposição para lá. A Yamaha, a Mercury, principalmente, que são duas grandes empresas e que vendem motores para caramba, porque são motores tops, poderiam começar a enviar a hélice para lá de motor 15, 40, 90, 115, porque há todo e qualquer tipo de motor sendo utilizado nesse momento na região metropolitana, principalmente. Os maiores já dentro do Guaíba, porque eu tenho a informação de que no Guaíba, hoje, a velocidade de água está muito maior. Então, para você entrar num cenário desse, você tem que ter um motor um pouco mais potente. Pois não, Mark? Pode seguir daí com o cidadão ali, no alto da sacada da casa dele. Pois não? Pois é, Joel. Esse é um cenário realmente desolador, mas que retrata a situação que o povo gaúcho vive nesse momento. A gente está ao vivo aqui no Brasil. Gente, o senhor está há quantos dias aí na água? Pode falar para a gente? Desde sexta-feira, Joel. Ele está me falando, portanto, quatro dias aqui. Não consegue sair, né? Faz sinal. Se consegue ou não. É difícil, é difícil. O senhor não quer sair? Não, eu vou sair. A qualquer momento eu saio, se piorar. Aqui é uma casa ou um condomínio? É uma casa de filha e mãe aqui, né? A sua mãe tem quantos anos? Não, a minha mãe não, a minha esposa. A sua esposa. E estão quantas pessoas aí? É só eu. Só você? O resto saiu? O resto saiu. Nossa, senhor. Eles ficaram com medo, né? E o senhor fica porque também tem medo de perder tudo, né? Boa parte já perdeu, na verdade, aí embaixo. Ali dentro tem três carros, né? Três carros? Aí embaixo da água. Porque a gente subestimou a água, né? Nunca pensou em passar por isso, né? Ô, Mark? Só a de 41, né? Vamos fazer o seguinte. Fique aí onde você está pra gente seguir o papo com ele daqui a pouco, tá?